Comigo os irmãos se colocarem em pé e juntos nós estaremos fazendo uma leitura bíblica de Mateus 25, 31 a 45 e depois também de um texto de Isaías a leitura está na projeção para que nós todos possamos ler juntos tem a parte que os homens vão ler, a parte que as mulheres, a parte que todos leremos juntos então os irmãos seguem atentos e vamos prestar atenção nesse texto que fala sobre o reino de Deus vamos lá quando o Filho do homem vier em sua glória com todos os anjos a sentar-se-á em seu trono na glória celestial todas as nações serão reunidas perante dele e ele se esparará umas das outras como as torno-sejadas ou pelas esposas e colocará as orelhas à sua direita e os botes à sua esquerda então o rei de almas que se estiverem à sua direita venham benditos de meu Pai recebam como herança o reino que lhes sou preparado desde a criação do mundo eu tive fome e vocês me deram de comer tive sede e vocês me deram de beber fui estandido e vocês me acolheram me desistiram em roupas e vocês me vestiram estive enfermo e vocês cuidaram de mim estive preso e vocês me visitaram então os justos lhes responderão Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber quando te vimos como estrangeiro e te adoremos ou necessitado de roupas e te vestimos quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar o rei de responderá dito-lhes a verdade o que vocês fizeram alguns dos meus meninos irmãos, a mim o fizeram então ele lhe dá a que estiverem à sua esquerda malditos apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos pois eu estive nobre e vocês não me deram de comer tive sede e nada me deram de beber eu estive nele e vocês não me acolheram necessidade de roupas e vocês não me vestiram estive nele e vocês não me vestiram todos juntos o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pegar boas novas avanços enviou-me a restaurar os conflitos de coração a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes a ordenar acerca dos que choram em esquião que se feiam na rinalda em verde e cinzas oro de gozo em verde e branco vestidos de louvor em verde e espírita no teatro a fim de que se chamem árvores da justiça plantação do Senhor para que o Senhor seja glorificado realmente os textos que nós lemos de Mateus falando que o Senhor vai separar os que Ele já preparou desde a fundação do mundo o trono com Ele e as pessoas que não aceitaram virão com o diabo o texto bíblico fala e aí Isaías fala que o Senhor nos separou para pregoarmos o dia aceitável do Senhor que realmente nós possamos como igreja pregar e dizer esse ano aceitável do Senhor convido os irmãos agora a abrirem seus cantores nós cantaremos o hino de número 443 que o Senhor nos separou Amém. 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 Bom. Não. Podem ver no vídeo o que fazer. Eu vou dar os avisos. Não sei se o pessoal verificou ou não moral, mas o casamento do jovem vai ser dia 6 de outubro, às 6h15. 5, desculpa, 5 brigadas ali. E depois do culto vai ter uma reunião do Ministério de Casais. Também o Rogério pediu para avisar que, não sei se os irmãos estão sabendo, acredito que sim, que a sala de Júlianes está sem professor, então quem quiser ser professor do Júlianes, tiver disponibilidade, vai procurar o Rogério depois do culto. E a Lígia pediu para avisar também. Cadê a Lígia? A Lígia pediu para avisar também que quem tiver ideia de qual é a na quantina, que é para procurar ela. Desculpa, peraí. Só um parênteses. Referente ao Ministério de Casais, a reunião é só com os acampantes. Boa noite, Lígia. Teste momento eu gostaria de saber se tem visitantes junto com o rosto nesta noite. Gostaria de saber pela primeira vez se tem algum visitante que está nos visitando, dando essa alegria para nós. aqui, o almoço como é o seu nome? Ciselle e as filhas, né? isso, que Deus abençoe a sua vida se sinta à vontade em nosso meio, ok? mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? espero que eu possa cumprimentar a nossa residência para que ela possa se sentir à vontade no nosso meio mais alguém que está nos visitando? igreja? como que nós saudamos nossos visitantes? sejam bem-vindos em nome de Jesus amém Deus abençoe a vida nossa amada que está conosco nessa noite ok? obrigado